Você tem que se reprogramar. Vamos lá? Todo mundo junto comigo? Reprogramação. O mais importante é que você consegue sentir a diferença. Vai haver sempre, gente, muitas pessoas falando que você precisa mudar. Vai ter muita gente falando que você precisa se igualar a outras pessoas para que você tenha sucesso e autoconfiança. Mas isso não é verdadeiro. O que é verdade sobre você é que você precisa literalmente desaprender, reprogramar toda influência negativa que tem sobre você. O que faz com que você, que 99% das pessoas não vivam o que sonha e apenas 1% das pessoas vivam, de fato, baseado no seu sonho, é que esse 1% não se importa com essas influências negativas de outras pessoas sobre elas. Mas se importam apenas com o que, de fato, elas sonham viver. E elas não se importam com as limitações que elas, porventuras, tenham. Eu estou disposta a enfrentar essas limitações. Então, uma vez que você começa a ter isso como desculpa para não fazer o que você deve. Por quê? Porque se eu acho que eu estou com uma limitação, eu vou parar, eu vou ter como uma desculpa. Eu sou limitada. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Porque eu estou limitada. Então, o que a gente vai aprender hoje não é para que você venha em relação a você. Não é para que você minta que você é confiante sobre você. Mas para que você tenha acesso ao que está no seu DNA. Ao que é de direito seu. Desde o seu nascimento. Ao que foi dado a você desde quando você foi criado. Eu quero que você entenda que você nasceu com uma confiança. Natural. E com um mindset, com uma mentalidade de sucesso. Que cada um de nós nasceu. E isso é um direito de nascença completamente fundido no teu DNA. Como parte de quem você é. E nós somos gerados, incluindo você. Nós somos gerados. A jornada que vamos seguir aqui não é para fazer você fingir nada. Não é para fazer você fingir ser bom o suficiente. O que você vai aprender é a jornada da desaprendizagem. Da reprogramação. Vocês botaram no hashtag. É isso que vocês vão aprender. Removendo todas essas camadas. Que estão impedindo você de ter acesso a quem você de fato é. E eu quero realmente que você se conecte agora com o seu eu. Como que você nasceu? Eu quero que vocês agora parem e lembrem. Agora, pode até fechar os olhinhos. Mas por favor, continue no coraçãozinho aí. Eu quero que vocês fechem os olhinhos. Imagine. Quando vocês eram crianças. Uma criancinha com três anos de idade. Quando que eles estão realmente no mundo começando? E entender todas as palavras. Entender os seus comportamentos. Quando você pensa na criança. Você pode dizer que não tem a sensação de que ela não merece amor. Você não tinha a sensação de que você não merecia cuidado. Isso simplesmente não passava pela sua cabeça. De uma criança. De forma alguma. Você não saia pensando que você é menos merecedora de amor, cuidado e atenção de alguém. Certo? Não faz sentido que uma criança pense que ela não é o suficiente. Essa ideia de que de alguma forma você não é o suficiente. Está sendo criada por você. Eu já falei várias vezes isso aqui. Você sabe a diferença entre esse 1% das pessoas que têm sucesso. 99% das pessoas que não têm sucesso. Elas não se encherem dessas ideias. Elas não pensam que elas não merecem o que elas querem. Eu mereço o que eu quero. Eu mereço. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu mereço. Mereço muito. Eu não penso que o que eu quero está fora do meu alcance. Crianças escalam uma árvore. Porque elas querem subir uma árvore. Nem sabendo do perigo que pode ser aquilo. É ou não é, gente? Nem sabendo do perigo. Ela vai lá e sobe porque ela quer aquilo para ela. As crianças também não têm esse bloqueio em ir atrás do que elas querem. E você pode fazer isso de maneira não saudável ou saudável. Mas o ponto é que eles estão completamente certos de que merecem o que eles querem. E eles só vão atrás do que eles querem. E eles não têm por que não ir. Eles vão explorar. Eles vão atrás exatamente do que eles querem ir atrás. Eles precisam ser ensinados a fazer o que seus pais querem que eles façam. Esse é o começo da programação da sua mentalidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu estava numa call com uma cliente. E ela falou assim. Eu quero muito conquistar os meus sonhos. Eu quero muito começar realmente a conquistar tudo o que eu quero. Porque meus filhos podem dar continuidade ao legado que eu deixar. Olha, ela já está programando, coitada das crianças que tem 9 anos e 11 anos. Que as crianças têm que seguir o que ela quer. Ou o que ela deixar. Nós que somos mães, a gente tende a fazer isso, não tende? A gente começa a pensar já nos nossos filhos. Eu vou fazer isso aqui para o meu filho. Para a minha filha. Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que minha filha seja médica. Eu quero que meu filho faça isso, isso, isso. Eu quero que minha filha faça isso, isso, isso. Gente, estou mentindo? É verdade ou mentira? A gente faz isso. A gente tem a tendência a querer instituir para os nossos filhos a seguir as nossas vontades. A maioria dessas regras são regras de controle. São regras que vão te ajudar e que vão corrigir você. E fazer você se enquadrar no sistema. Por quê? Porque o médico é uma boa carreira. O advogado é uma boa carreira. O dentista, o business, a mulher e o homem de negócio. Quanto mais a gente cresce, a gente é ensinado a não questionar. E a fazer as coisas de acordo com o que deve ser feito. E a gente não se pergunta muito por que é que eu não posso fazer isso. A gente só faz o que a gente deve fazer. E pouco a pouco a gente vai se tornando, ou se programando, para caber na sociedade, para entender as demandas do que o outro quer. Para entender as regras ou os critérios de beleza, por exemplo, de uma sociedade. E quando a gente não se encaixa nessas regras, a gente será criticado e julgado. Isso não quer dizer que todas as regras são ruins. Isso quer dizer que muitas vezes a gente acredita apenas no que o outro fala. Do que o outro aceita, do que o outro de fato quer para a gente. E não do que a gente gosta ou a gente aceita, a gente quer para a gente. Eu não estou falando a respeito de leis ou normas de ética ou moral. Eu estou falando a respeito de você mesmo limitar-se mesmo em vez de se ajudar. Em vez de ter o poder e consciência de que você é de fato o que você é. E esse conhecimento é parte real dessa autoconfiança, da liberdade, libertação. Então considere as regras que ajudem você, em vez de considerar as regras que enclausuram, que destroem você. Você não precisa se enquadrar. Porque se você se enquadrar nessas regras e não se perguntar de fato o que vocês querem e nasceram para fazer, desenvolver, o que está na sua vocação que Deus deu para você, como dom, como inspiração, como herança genética no teu DNA, você vai sempre fazer o que o outro quer, o que o outro acha, o que o outro deixa de achar. Gente, 99% das pessoas são assim. Sempre vão requerer menos de quem você realmente é. E isso está mais relacionado ao que as outras pessoas pensam que você é, do que você deveria ser. Isso diz mais respeito do que eles acham que você deveria querer, mais e mais. E isso vai fazer com que você se sinta menos feliz, menos autêntico, menos confiante. Nós somos cada vez mais ensinados sobre o que devemos e sobre quais são os nossos limites. Cada vez mais nós somos ensinados o que nós deveríamos querer, em vez do que de fato nós queremos. Se pergunta uma criança o que ela realmente amaria ser, ela vai dizer. Ela vai dizer. Ela não vai se importar com o que os outros pensam. Ela não vai se importar com o que você acha ou o que você deixa de achar. Ela não vai se importar com o que você quer ou o que você deixa de querer. Ela não faz. Então você foi criada com essa criança. É isso que está dentro de você. Esse poder é o que você nasceu com. Mas a gente foi programado a pensar diferente, a não acreditar na gente, a ser influenciado pelo que o outro quer. Então eles vão falar, eu quero ser um astronauta, um farmacêutico, uma dançarina, um popstar, um professor. E a gente começa a programar eles. Mas você deveria ser um advogado. Mas ele diz, não, você quer ser médica que nem a mamãe aqui. Né? Né, Larinha? Minha filha está ouvindo ali, ó. Quer ser médica que nem a mamãe, não quer? Ou trabalhar em um setor financeiro, que são trabalhos mais seguros, né? Ser concursado. Todos esses você deveria são pensamentos programados. Não são pensamentos naturais. E pouco a pouco isso vai tirando você e afastando você de quem você realmente é. Hoje em dia, com a influência de rede social, ainda cada vez pior, pois a gente naturalmente acaba sendo influenciado por ver a vida perfeita de outras pessoas. Né? A vida perfeita de outras pessoas. Em vez da gente se programar e se preocupar com a nossa. Então pense muito bem sobre quais são esses deveres. Sobre quais são esses limites que você está alimentando os seus pensamentos. E à medida que a gente vai ficando cada vez mais velho, a gente vai ficando cada vez mais acostumado a se adaptar a esse sistema de socialização e de educação. Cada vez mais familiarizados com essas regras. E isso vai se repetindo cada vez mais pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela nossa sociedade, pelas pessoas que nos rodeiam. Constituindo cada vez mais o quê? Uma vida programada por padrões. Não por desejo. Então, voltando na história que eu falei pra vocês no começo da aula, por que que Ludmilla tava lá fazendo limpeza de casa e delivery aqui na América quando veio pra cá? Apesar de ser formada médica, isso, isso, aquilo, um monte de título no Brasil. Por quê? Qual é o padrão do imigrante quando vem pra América? O que que é mais fácil o imigrante fazer quando vem pra América? O que que todos os imigrantes quando vêm pra América fazem aqui na América? Subemprego. Esse é o padrão. E é isso que 99% das pessoas fazem, pra você pensar. Ai, mas o que que o brasileiro faz? Limpa. O que que o Ludmilla vai fazer? Vai limpar. O que que o brasileiro faz? Vai fazer delivery. Vou fazer delivery. O que que o brasileiro faz na América? Ah, vai fazer Uber. O que que o Ludmilla vai fazer? Vai fazer Uber. Por quê? 99% das pessoas que não têm esse treinamento de inteligência emocional e de mindset que vocês estão, é, estão ouvindo falar toda semana e que meus mentorianos fazem uma imersão de seis semanas intensas nisso pra se reprogramar e muitos assim, e ainda é difícil porque tem que ter muito puxão de orelha deles assim e ficar assim, ei, vem, ei, porque é o padrão, é difícil sair do padrão, é difícil sair dessa zona gravitacional, é difícil sair daquilo que te puxa e essa situação acaba gerando e comprometendo a sua confiança natural em si mesmo e encaixando a gente em uma caixa. A nossa confiança pessoal se torna adormecida. A gente precisa pensar nas regras, pensar de uma forma de conseguir essas regras e de se encaixar nelas. E isso vai se tornando um hábito cada vez mais inconsciente, deixando nossa mentalidade de sucesso e a nossa confiança em si mesmo cada vez mais de lado. Ela não tá morta, mas ela tá deixada de lado, adormecida. É por isso que 99% das pessoas vão seguir isso, esse mesmo mindset, a mesma mentalidade de 99% das pessoas que fala faça o que você foi ensinado, acredite só no que você deve acreditar, siga seus limites e siga as regras aqui, o imposto do seu coração. Como resultado disso, a gente começa a pensar em que nós realmente somos. Como resultado disso, a gente começa a pensar muitas coisas ruins sobre a gente também. E aí a gente começa a olhar as pessoas maravilhosas ao nosso redor. Só esbanjando as perfeições das suas vidas, as felicidades, seus amores, seus corpos perfeitos e cada vez mais nos comparando e nossos paradigmas e as crenças a nosso respeito vão ficando cada vez menor. E você de fato começa a achar que há alguma coisa de errado com você. que você deve consertar você, para que você seja igual às pessoas maravilhosas ao seu redor. Você não tem que se basear e basear a sua vida por padrão. Isso é feito para programar você, isso é uma bagunça. Então sim, você consegue perceber que isso é uma mentira? Sim, isso é uma mentira. Isso está aqui para que a gente bagunce a nossa cabeça e que a gente não perceba a verdade expressa dentro da gente, de quem a gente é, de quem Deus nos criou para ser. Então você precisa se conectar de fato a quem você realmente é.